O que você acha, Bonfim, que um homem pode fazer para amadurecer mais rápido? Tem uma frase que eu ouvi de um livro que você me deu de presente, que é o Jornada de Meninos a Homens, do JB Carvalho. E tem uma frase lá que ele fala, Cure o menino e o homem aparecerá. Como é que funciona esse processo? O homem, muitas vezes, não amadurece por traumas da infância. Quais são os pontos que o homem tem que ficar alerta? E como é que ele sabe se ele está amadurecendo? Quais são os sinais que o homem está amadurecendo? Cara, isso é muito legal. Eu acredito, Hebreus fala que a maturidade vem pela prática das obras. Então é muito importante a gente pegar um princípio até da esfera educacional. Dentro da tradição rabínica, você vai perceber que não há distinção entre o que eu sei e o que eu faço. Tanto é que o Shemá Israel, do hebraico, que é ouvir, é a mesma palavra que é usada para guardar. E isso é um fator até que faz Israel, até hoje, sempre estar na frente em termos de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia. Porque o processo educacional não é teórico, ele é prático. Então, a gente tem uma cultura muito conceitual e teórica e vivemos o que nós chamamos de a era da informação. Porém, nós estamos transicionando agora para a era da criatividade, em que o que vai fazer a diferença não é o quanto você sabe, mas o que você consegue fazer com o que você sabe. Isso vai tirar o menino desse lugar de menino e ter que colocar ele nesse lugar de responsabilidade, de responder por aquilo que foi confiado a ele. O que adianta se eu estou há 10 anos estudando, fiz a universidade, fiz pós, fiz MBA, mas o que está sendo aplicado de forma prática com relação a isso? Então, da era da informação, nós estamos migrando para a era da criatividade. Muita gente com diploma vai ficar para trás, porque procrastinou ter que fazer. Você mesmo falou uma vez para mim, me tentando convencer a fazer material na internet, que o imperfeito é melhor do que o não feito. Então, é aquela questão de pegar o que você sabe e aplicar, empreender isso. Isso vai te amadurecer. Então, acredito muito que a maturidade vem pelo exercício, ela vem pela prática daquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos aprendendo. E eu vejo que essa geração agora tem uma grande possibilidade de romper com isso, justamente pela cultura do empreendedorismo, que é a cultura das sementes, é a cultura de você ter uma boa ideia, que independente de você ter o recurso, você vai ter atitude para implementá-la. Isso pode ser um grande diferencial de tirar meninos desse lugar da imaturidade, desse lugar de eu só faço o que eu amo. Na verdade, a gente sabe que isso é muito infantil. Quem só faz o que ama é a minha filha de sete anos, que não quer estudar, não quer... Porque ela gosta de assistir desenho, ela gosta de... Mas chega uma hora que a vida se coloca num lugar em que você tem que sair do amadorismo. Quem só faz o que ama é amador. Mas chega uma hora que você vai ter que se especializar para poder fazer aquilo que tem que ser feito. E isso fazer de forma profissional, de forma excelente. Isso vai tirar a gente desse lugar romântico. Todo mundo que começa a empreender passa pela fase do romantismo. A fase romântica do empreendedorismo. Eu acreditava que eu era empreendedor porque tinha ideias. Até que eu descobri que não basta ser criativo. Você tem que ter competência e coragem para você poder empreender. Então, isso vai tirar a gente desse lugar, talvez, de maturidade, esse lugar muito idealista, muito conceitual, e começar a experimentar, começar a praticar. Você acha que um caminho é pensar como Deus orientou Moisés? Pega o que você tem na mão. É isso aí. O Renato Silveira, o grande Renatão, ele fala muito disso, né? De, cara, o que eu tenho? Eu tenho dois peixes aqui e tal. É isso que Deus me deu, é isso que eu vou fazer. É isso aí. Você acha que esse é um caminho do cara olhar para o que ele tem e, muitas vezes, ele não enxerga? Isso aí. Às vezes, eu lidei com o público masculino muito tempo e, muitas vezes, o homem não enxerga potencial. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.